Para que, ao final, o contato, se não para justamente esse crescimento? Porque tudo é um eterno, um interno compartilhar nas relações. A gente se relaciona com a natureza, com os animais, com as pessoas, primeiramente. Se relaciona depois com a natureza. Aí você começa a expandir, expandir, até se relacionar com o cosmos, com o universo, com esses irmãos maiores. Por isso que o crescimento, como a gente sempre brinca, dá um verdadeiro salto quântico. Como o Emmanuel sempre fala, é um verdadeiro trampolim no teu estágio, na tua evolução. Então, por isso que se faz tão interessante esse contato com os guias extraterrestres, com esses irmãos maiores, como eles gostam de ser chamados. E como, de fato, eles se comportam, não se apresentam como grandes gurus, nem muito menos deuses e tal. E quando você já está trabalhando todas as tuas potencialidades, naturalmente vem a clarividência, a telepatia, as projeções astrais conscientes, toda essa capacidade, você vai treinando, você começa a tomar consciência de que isso já está em você. E é só que estava enferrujado, precisa desenferrujar, passar um olho e começar a treinar.